Oi, gente! Hoje a gente vai ver a parte de decoração aqui da Primark. Tem muita coisa bonitinha e eu vou mostrar para vocês. Olha só essas velhinhas. Ah, quanto é que está isso aqui, Jesus? Não sei. Tem muita coisa bonita. Olha, tem a vassoura. Esse conjuntinho. Nove. Olha que amor esse aqui, ó. Dez. Vamos ver esse aqui. Seis. Um relógio. Nove. Ai, que lindo esse tivadozinho. Vamos ver. Oito. Hum, olha ali, ó. Dez euros vários quadrinhos. Muito bonitinho. Essas prateleirinhas também. Oito. Quatro euros isso aqui. Quatro euros isso aqui. 7 euros esse caquitinho tem aqueles quadrinhos 7 euros tinha uma época que tinha um rosewood que eu queria tanto e não peguei vamos ver o que tem pra cá é várias coisinhas do Mickey da Minnie quanto aqui é 6 vamos ver esse espelho 7 euros olha os caquitinho de mentira 4 euros vamos ver esse aqui 3 olha que amor esse aqui é pra botar as chaves e as cartas 9 euros amei esse aqui eu adoro também pra botar no escritório olha só esse que lindo pra pendurar ó é todo cheio de coisa quanto que tá isso 16 aqui tem muitos tipos de luzinhas muitos, muitos tipos olha que amor 7 eurinhos esse aqui muito show tem bastante coisa do Toy Story olha que linda essa garrafa da branca de neve olha só olha só essas taças aqui em esse summer 12 euros que lindo 4 euros olha esse conjunto de cabides 3,50 com 5 olha só várias coisinhas olha esse 6 euros 10 aqueles de camurça, rosa preto, cinza, tem vários cestinho pra guardar coisa tem tanta coisa aqui que a gente fica doido coisinha pra banheiro olha aqui lindo lindo, lindo, lindo se tivesse o conjunto eu já pegava pro nosso futuro banheiro porque isso aqui não se acha fácil não é só se tivesse o conjunto assim, comenta tá tchau tchau Tchau.